A Caves da Montanha, A. Henriques S.A., é uma empresa portuguesa de bebidas, sediada em Anadia, uma das mais antigas e dinâmicas regiões vinícolas em Portugal. Fundada em 1943 por Adriano Henriques, é uma empresa de natureza familiar, sendo atualmente gerida pela quarta geração. Com mais de 70 anos de história, mantém bem presente a sua visão inicial, a qualidade dos produtos e o foco no cliente. A Caves da Montanha dedica-se à produção, marketing e distribuição de bebidas das seguintes categorias, espumantes de método clássico, vinhos de várias regiões do país, espirituosas, licores tradicionais e não alcoólicas. Os longos túneis subterrâneos são uma das suas maiores atrações, dispondo de uma capacidade estágio para 3 milhões de garrafas, mantendo uma amplitude térmica entre os 14 e os 17 graus Celsius, ao longo de todo o ano. Herança, paixão pelo que fazem, experiência, tecnologia e rigor, são os ingredientes. Mais do que bebidas, disponibilizam aos seus clientes momentos de prazer. A Caves da Montanha A Caves da Montanha